Música Ah galera, quem não sabe Aqui é a ilha das garças No caso a ilha das garças É lá de lá né Que é o canal principal E lá passa um braço De rio Pequeno Hoje eu tenho que passar quase nada de água Aqui foi onde minha Pescaria começou Minha paixão pelo dourado Deve ter aqui Ah já deve ter uns 3 anos que eu não venho aqui Aí hoje eu vim aqui Pra ver Se pega alguma coisa ou não pega Até pra ver como é que tá né Quando eu pescava aqui eu vinha mais de vivo Não era oficial se não E muito menos com uma varinha dessa aqui de 14 libras Vinha com o BG90 Linha 040 Por aí vai Mas hoje Eu não pesco tanto pra Pra comer peixe Pra O que eu fazia antes né Hoje eu tô mais tranquilo Então Claro que quero pegar peixe né Claro que quero pegar peixe né O que eu fui Agora eu tô mais de restaurante Que eu tô mais tranquilo Pai Eu tô mais tranquilo Eu tô mais tranquilo Que eu tô mais tranquilo E aí No Ah, soltou, cara. Opa, ai. 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 Opa, soltou, cara. Opa, soltou, cara. Opa, rapaz. Opa, soltou, cara. 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 Pegou Caraca Desgraçadinho Ué, achou isso Vontade que pegou Rapaz Rapaz Que pegada, hein Cê tá doido 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 Cê tá doido